A CIDADE NO BRASIL Depois de enfrentar a minha mãe, quero saber se suas respostas mudaram A minha não Desde o começo, meu desejo sempre foi proteger meus amigos Entendo Ah, isso me lembra o que aconteceu com as pessoas que foram pilotizadas pelo Tsukuyomi infinito Eu quero salvar todas Desfazer o Jutsu é uma coisa simples Com seu chakra da besta, Naruto E seu Rinnegan, Sasuke Vocês só precisam fazer o selo, Ko Isso é muito fácil Sasuke E quanto a você? A resposta que você deu daquela vez Eu não me importo se você libertá-los Mas, só depois Que eu executar os cinco Kages Enquanto eles ainda estão hipnotizados O quê? Sasuke Me diga Você ainda está buscando vingança? Sasuke O que você quer? O que você deseja com o fim dessa batalha? Eu quero saber a verdade sincera Os Kages anteriores são os culpados por esta situação Mas, eu vou me tornar Hokage e mudar a aldeia E o Hokage que você vai se tornar Como vai ser exatamente? Se quer saber tanto assim, eu vou te contar É verdade Que até agora Destruição e vingança Eram meus únicos objetivos Mas, isso mudou Eu vou destruir E depois reconstruir Eu vou criar uma aldeia Um mundo Sem escuridão Se quer saber Em outras palavras O que eu desejo é Revolução Estrela da Devastação Kurama Naruto Eu vou te salvar Aguenta Só um segundo Agora não resta ninguém pra ficar no meu caminho Além de você Naruto Acho que realmente era bom demais Pra ser verdade O Indra e o Asura Sempre seguirão os mesmos caminhos Não A batalha dos irmãos Vai acabar aqui Vamos sair Sabe aonde temos que ir, certo? Eu... Eu sei Que não há nada Que não há nada Que eu possa fazer Apesar do quanto eu me importo com ele Do quanto eu o amo Eu não posso segui-lo Não posso morrer com ele Mesmo agora Tudo que eu posso fazer é bater o pé e chorar Eu sou tão patética Eu sou tão patética Mas Mas Sasuke Se Houver pelo menos um minúsculo lugar Pra mim no seu coração Então Então por favor Não vá embora de novo Você É mesmo irritante Você não precisava usar genjutsu nela Sakura Só queria Te salvar Você quase a matou uma vez E ela não para de chorar por você Percebe? Porque te amar É uma tortura pra ela Isso Pode ser só uma corrente do nosso passado fracassado Sasuke Eu prometi A Sakura Há muito tempo Que eu levaria você de volta pra aldeia Sensei Você sabe qual é o meu jeito ninja, não é? Aí vou eu Sim Conto com você Você não tem pais nem irmãos Como você pode entender? Esteve sozinho desde o começo O que você pode entender sobre mim? Ah! Eu já cortei os meus laços Com você E eu já te disse Você não tem pais nem irmãos Você não teria como entender Isso não é da sua conta Sabia que estaria aqui Sasuke, isso traz muitas memórias Assim como antes Você Vai perder aqui Não vou levar nenhum dos socos que eu levei da outra vez Eu também não vou dar o título De Hokage pra você Você não entende o que significa ser Um Hokage Eu te disse O que eu desejo É uma revolução Hokage de quem eu falo Não se parece em nada com o seu Itachi Uchiha Meu irmão Nasceu nas sombras E protegeu das sombras a aldeia Entende como ele viveu, não é? Esse é o Hokage Que eu desejo me tornar Andando na escuridão Cuidando da vila Aceitando todo o ódio E trabalhando pela paz Por esse objetivo Não importa o quanto eu tenha que sujar as minhas mãos Eu aceito todo o ódio Que nascer disso Eu não tenho pai, mãe nem irmão Eu estou sozinho Eu posso carregar Todo o ódio sozinho Sim O Hokage que eu quero ser Vai queimar a escuridão De todos os cinco Kages Com suas próprias chamas E depois se alimentar Das cinzas Para sobreviver Está enganado Sobre como o Itachi viveu Tem coisas que não pode fazer sozinho Como na batalha contra Kaguya As coisas nem sempre vão bem Exatamente como essas duas estátuas E nós Como irmãos No fim O que esse mundo precisa É de uma revolução Eu vou cuidar de toda a escuridão do passado E recomeçar as coisas Com um futuro puro Ainda não escrito Está dizendo Que vai acabar com todas as suas memórias Da Equipe 7 Sim Eu vou eliminar o meu passado Não vou deixar Aprendi tudo o que eu sei Com pessoas do passado Foi por ter a Equipe 7 E meus amigos Que fui capaz de seguir em frente Eu sou o resultado disso Eu nunca vou deixar Que você acabe com isso Então Você sabe O que precisa fazer Naruto Saque Vem ali Você não se importa Com as suas memórias Da Equipe 7 Sem mais nada Isso mesmo A partir de agora Nada disso tem sentido pra mim De quanto a saca Ela nunca desistiu de Sem mais esse amor Não sou nada além Do que meras correntes Coisas idealistas como essas Muito lugar na minha revolução Não vou nem me dar Para com essas Besteiras Sabe o que Atenção 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 De derrotar Assume o sonho Se tornarão verdade Quantas vezes tenho o que dizer Não pode me derrotar Você continua teimoso como assim Vamos juntos Kurama Atenção Shuriken Planetário de Piju Esse é meu jeito ninja Já devia saber disso Então eu vou acabar com você E com o seu jeito ninja Droga Não importa o quanto Você tem de lutar Eu prometi a Saga Que te levarei de volta E dessa vez Vou manter a minha promessa Eu só preciso apagar você Assim ninguém poderá ficar no caminho da minha revolução E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 O que foi? Não vai me dizer que você já desistiu, Naruto? É realmente tão fácil assim, pra vocês dois cortarem seus laços? Não é certo? Assim como Obito e eu, sua ligação com Sasuke não pode ser cortada tão facilmente. Lembre-se, você reatou a minha ligação com Kakashi. O meu coração estava totalmente endurecido, mas mesmo assim, e fui além. Também abriu o coração de muitas outras pessoas, de muitos inimigos, de pessoas cercadas de ódio, de pessoas que rejeitaram as outras aldeias, de pessoas que estavam magoadas por dentro, até as bestas. Você foi capaz até de resolver os problemas do mundo. Agora, só resta uma pessoa. Deve ser muito fácil pra você salvar um amigo teimoso, não é mesmo? Sim, você vai ficar bem. Sim, você vai ficar bem. Lembre-se que você carrega a inspiração dessas pessoas nos seus ombros. Os laços que você criou, com seus professores e seus amigos, as esperanças dos seus amigos. Se você não tiver poder suficiente, basta emprestar das mãos deles. Porque tudo isso é o poder que você criou, Naruto. Seu coração ainda não está morto. Se ele estiver se afundando na escuridão, então basta usar suas mãos para puxá-lo de volta. E se ele tentar te afastar, então grite para acordá-lo. Não existe sentimento que não possa ser transmitido. Todo mundo acredita em você, Naruto. Você torna o impossível possível. Naruto, é por isso que você precisa se levantar logo. Não tenha medo de parecer mais estúpido enquanto luta. Esse é o Naruto que todos conhecemos. Você consegue, Naruto! Os laços não desaparecem. Você tem que fortalecer seus punhos e se levantar novamente! Mantenha esse fogo nos olhos! Solte um rugido! Vamos! Sasuke está esperando por você! Vá até ele, Naruto! Tudo isso é por você! Pelo bem do futuro! Pelo bem do seu amigo! Avante! Aaaaah! Aaaaaah! NARUTO! Ainda não Eu não vou deixar Você ir embora ainda, Sasuke Por quê? De novo E de novo De novo, e de novo, e de novo Por que continua fazendo isso? O que há de errado com você? Me diga O que é você? Seu amigo Eu disse que não posso Te deixar sozinho, lembra? Você ainda diz isso Depois de tudo Eu já te disse Não tenho nenhuma intenção de voltar Já falei Não tenho nenhuma intenção de desistir Olha Pode me falar o que quiser Eu nunca vou mudar de ideia Bom Vou continuar estendendo minha mão pra você Até o fim Até eu te alcançar Minha vontade também não vai mudar Eu vou eliminar você Pra encerrar o caminho que eu percorri até aqui Eu não vou desistir de você Pra manter o meu caminho Você entende? Nenhum de nós Tem muito poder restante Sim Esse É mesmo o fim É mesmo o fim O que é que você não esqueceu quando eu sou da escuridão? Como eu poderia? Você sempre foi-te como um irmão pra mim. Então, meu corpo e meu coração só giram sozinho. Eu sempre pensamos, eu sempre, pra que você não tenha que ficar sozinho. Você... Vem aqui! Sars-Kerker, você lembra? Toda alguém costumava me odiar. E me odiava um esterfeito. Um passo no palco. E eu poderia ser exatamente como você e eu. Estava sempre sozinho. Eu me sentia melhor sabendo que tinha alguém que morreu por aí. Eu me sentia feliz. Queria ser seu amigo, estar com você mais cedo. Mas não consegui. Eu tinha tanto império de você. Você era bom em tudo. Então eu decidi que seria o meu rival. Você era o meu objetivo. Sempre foi. Eu não tinha nada. Mas santa um enlaço. E nas nossas missões, como eu disse. Eu estava sempre atrás de você. Eu queria ser como você. Entrou. Sars-Kerker. Eu nunca disse isso antes, mas... Eu estou feliz... Por ter te conhecido. Não importa o que você diga agora. Eu não vou mudar. Eu ainda vou destruir todas as pessoas da Alteia da Folha. Incluindo você, Naruto. Então me derrote, Naruto. E se torne o herói que salvou a Alteia da Folha. Ou caia diante de mim e seja só mais um derrotado. São suas únicas opções. Eu não vou ser o que lutar. Nenhum herói que desceu você. Não serei nada disso. Mas por ti... Você é o que você quer. Vem aqui! Vem aqui! Eu vou te derrotar aqui. Do mesmo jeito que eu já fiz antes. Você vai perder sem nunca chegar ao meu nível. Você sabe que eu não sou mais um índio, sabe? Não vou mais perder. Não. Você não mudou. É isso que me instiga tanto. Por quê? Você sempre fez. A sua dificuldade nunca mais... Droga! Aqui! Crime! Atendi You have your own! Crime! C'estassi. Eu queria. Ou seja? Eu sou igual a você, eu admirava você, nós dois sabíamos desde o começo, nós nunca dissemos mais, somos amigos, então eu, Sasuke, eu não quero perder você dona de Maru! Por que Maruto? Por que você paga tanto por mim? Pois que esse é, o primeiro laço que eu tive assim, é de você, e eu, vou fazer qualquer coisa para impedir você! Mas, então, se é assim que funciona, eu vou ter que cortar esse laço, tá bom? Não pode estar falando, se ao menos você não estivesse aqui, se ao menos você nunca tivesse nascido! Azar o seu, eu estive do seu lado desde o começo, eu só tenho outro reino! Eu não vou desistir, até aqui, você desista! Vem aqui! Você... Naruto! Sasuke! O que você está fazendo? O que você está fazendo? Cansei de ver você tão tranquilo, você me irrita! Hã? Olha quem fala, é você quem faz as coisas idiotas! Só olhar pra você já me irrita! Ah! Você não consegue fazer isso, né? Eu sou demais! Como você é mesquinho! Você devia sentir vergonha! Hum... Não tenho vergonha nenhuma! Você é que fica esborrado o dia todo! Só olhar pra você já me ri! Hã? Devia brincar mais com a gente! Se brincasse mais com a gente! Peraí! Peraí! Que que eu estou dizendo? Idiota! 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 Você se confundiu? Não fez nenhum sentido! Não fez nenhum sentido! Não fez nenhum sentido! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Naruto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu perdi. Ah, seu idiota! A questão não é vencer ou perder! Meu amigo estava deprimido, então pensei em dar uns socos pra ele acordar, foi isso! Ei, Naruto. Eu estou com você, Naruto. Se eu morrer aqui, o ciclo de guerras que continua desde os tempos do Sábio dos Seis Caminhos vai chegar ao fim. Esse é outro tipo de revolução. Eu vou decidir essa questão sozinho de uma vez por todas. Como pode decidir alguma coisa morrendo? Se é pra fazer isso, é melhor ficar vivo e me ajudar. O que eu quero fazer é cooperar com todos os shinobi. É claro. Incluindo você. E quem foi que disse que todo mundo vai concordar com isso? Ah, fala sério! Se falar mais uma besteira dessas, eu soco você! Não tem como saber quando eu vou resolver te desafiar de novo no futuro. Você não vai fazer mais esse tipo de coisa! Como pode ter tanta certeza disso? Não me faça ter que repetir! Me diga! O que é você? Somos amigos! Por que toda essa obsessão por mim? Por que nós somos amigos? Por que você está tão determinada em se manter envolvido comigo? Quantas vezes eu preciso te dizer? Você ainda não entendeu? Me responda! Qual é? É você que ainda não entende? Pensando bem, acho que você sempre foi muito burro! Cala a boca, seu idiota! Sabia que eles estariam aqui. Kakashi-sensei! Sim. Vá até eles. Eu não vou perder pra você! Diga o que quiser, seu idiota estúpido! Já chega, Naruto! Cala a boca! Então, finalmente, ele voltou. Tchau! 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 Nós costumávamos ficar sozinhos, famintos de amor, crianças se envenenando com ódio. Nós seguimos caminhos separados e lutamos. Mas, Naruto, você nunca me desprezou. Você continua avançando pra dentro do meu coração. Mas mesmo que fizesse sentido você me atacar com ódio, você me disse que eu era seu amigo. E mesmo tendo te machucado tanto, você me aceitou como seu amigo. Eu só fui salvo graças a você. Não fazíamos nada além de brigar. E agora podemos sentir a dor no coração um do outro. E isso não é só entre nós. É algo que pode ser dito em um nível muito maior. Para ser sincero, você devia ser jogado na cadeia pelo que fez. Você só foi perdoado porque contribuiu muito para impedir o Tsukuyomi infinito. Mas não se esqueça que eu me tornara o sexto Hokage. E os apelos do Naruto também foram uma grande parte disso. Não faça nada maluco demais de novo. Senão, eu vou ter que assumir a responsabilidade por isso. Obrigado. Agradeço por isso. Você tem mesmo que ir? Agora, eu quero saber como eu vejo esse mundo. O mundo Shinobi. E se eu te pedisse para ir junto? Essa também é uma jornada de redenção. Você não tem nada a ver com meus pecados. Nada a ver com eles? É? Nos vemos um dia. Obrigado. Você ainda tem isso? Estou te devolvendo. Até a nossa próxima batalha. Eu vou guardar isso. Eu vou guardar isso. Mas, eu nunca pude fazer as coisas como você. Nunca foi tão fácil para mim. Essa emoção parecia uma prece. Eu simplesmente vou ter que aguentar até conseguir fazer. E aqueles que receberam essa tarefa... Fomos nós. Naruto. Que somos ninja. Existe uma corrente que começou com a criação e continuou através dos Otsutsukis, sem nunca parar. As pessoas se tornaram Shinobi. Criaram clãs e aldeias. E mesmo durante interlúdios de paz, as chamas da guerra nunca se apagaram. Crescendo cada vez mais fortes, junto... Junto com o ódio. E então, aqueles dois continuaram a se enfrentar, lutando de novo e de novo. No entanto, apenas um único ninja foi capaz de cortar essa corrente e cultivar um novo futuro. Ele criou melhores amigos, os seguiu, os desafiou e os conectou. Sua vontade gradualmente chegou a cobrir todos os Shinobi, o mundo e todo o seu ódio. Até que um novo caminho foi revelado. Aqui... O pergaminho que contava tudo sobre o caminho do Shinobi, chegou ao seu fim. Agora, é hora de dar um nome a esse pergaminho. Ele será chamado... A História de Naruto Uzumaki. A História de Naruto Uzumaki. E aí! E aí! E aí! Tchau, tchau. Tchau. E mais uma vez, novas folhas nascem. Tchau.